Olha, se não for patrolar assim, a gente não sai nem de casa, isso é capital da trilha papai, isso é primavera, chama na pressão? Primavera, capital da trilha, já começa a abrir em caveira da vagacera papai! Turma do quadriciclo tá aqui em primavera, vem fazer o mapeamento da trilha aqui pra trilha da confraternização, tá aqui ó, ó, um segue, três canões 2024 aí, e um rondinha, chama na pressão! Hoje também é dia de colocar o segue na trilha de primavera, e também testar os canões aqui 700 no meio da trilha, vem comigo papai, turma do quadriciclo não, canal do Brasil! E começa a brincadeira papai, chama, isso é capital da trilha, já começa a mamagaceira! Bora! É pau papai, chama! Tá doido, véi! Quinhentinho valente da bexiga, olha pra isso! Primavera, capital da trilha, ai! Aqui ó, duas caixinhas da Bruna e Nautica, aí ó, top! Duas caixinhas da Bruna e Nautica, olha a bronca já ali ó! Ai! Bruna e Nautica papai! Se liga na pressão a caixinha aqui ó, amarrada na lateral, a tampa livre aqui ó, só abrir aqui ó! Tá que maravilha hein, tá que... top, Bruna e Nautica, ai! Chama! Bota esse rombinha pra moer patrão! Bota esse rombinha pra moer! Olha, ei, é Nutella, é Nutella! Ei, tá aí, pra frente, pra frente! Vai, 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 vai! Aê! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vem de cano 70! Ai! Ai, eu me te viço! Bora! Tu cair primeiro ou é o voo? Ele caga tudo! Deixou ir! Vai, vai! Vai, vai! Segue a 500! Ai! Ele tem que ir vai! Ai! 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 илоí Beltruta昇 и known as пund Paula. Aoy! Vem de cano 30! San pechinha! Aoy! No! Vem de canoCC! Olha Olha Tá indo, velho Hummm Eita Todo mundo fugindo de lama, né? Todo mundo fugindo de lama Eita Vamos pra que? Não, calma, calma, sai não Ei, meu irmão, calma São buracos, velho Meu Deus do céu Vai Ei, ei, ei Sai doido Ei, ei, ei Meu Deus do céu, bicho Olha pra isso Ai, doido, velho É porque isso aqui é uma vaga, velho Ela vai lendo uns 700 E a gente vai passar um nopoleio Vamos ver Deixa eu até tirar daqui Pera aí, pera aí Tá vendo Amor de maria Legal Bem louco Empolgante Ai, papai, chama Dá ré agora Vai Ai Ai, já era Vupainho Ai, só sai nem o guincho, viu? Vai, vai Vai Oxi Olha pra aí Chama Chama no pressão, bora tirar, bora tirar Olha pra aqui Olha a afundada Olha a afundada A afundada é uma besta, viu? Olha pra isso Tá doido, Major Olha o tamanho da bronca Vamos tirá-la agora, vamos tirar Olha a afundada Olha a afundada A afundada é uma Se não for patolar assim, a gente não sai nem de casa Isso é capital da vida, papai Isso é primavera Depois de escavajar tudo aqui Olha o tamanho da bronca Olha o tamanho da bronca Olha o tamanho da bronca Olha Olha pra aqui Olha o tamanho da bronca Vamos aqui Vamos puxar O único quadricinho que tem com guicho Tem que providenciar guicho Vamos aqui Vamos lá, vamos tirar Vamos tirar Olha lá Chegou no limite ali Olha que é no Instagram e no YouTube Manda aí, olha a câmera que manda aí Vai lá Olha aí É no Instagram e no YouTube, pai Tô gravando tudo Clarinha, tá tudo bem aí com você, tá? Hein, você consegue sair com seu brinco de ouro Brinco de ouro aí Batizou, já foi Já batizou no nariz No nariz Dois mil anos depois Olha a bronca, véi Vê o que o cara passa Pra poder amarrar a cinta, véi Vamos tentar agora tirar de ré Porque de frente tu foi Tá aqui, ó Vamos tentar arrancar de ré no guicho Olha pra aí Olha a bronca, véi É, é bronca ou não é, papai? É, é bronca ou não é? Sumo do quadriciclo, maior canal do Brasil Ha! Tá encerrado, meu! Tá encerrado, meu! É como o botão tá fruto aí, ó! Passa aí! Agora fica aqui, você! Tá encerrado, papai! Ei! 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 Depois de, acho que, quase duas horas, vem pra cá, Leandro, vem pra cá o farol aqui, o farol, o farol! Depois de quase duas horas, a capital da trilha, a capital da trilha, vem cá, vem cá, vem cá! Olha o status da turma, vai! Olha pra aí, olha! Olha! Ei! Ei! Primavera, a capital da trilha, papai! Aqui é diferenciado, meu, velho! É diferente dos iguais, papai! Ei! Ei! Vê! Olha a visão, olha o tamanho da bronca! Tá doido, velho! Tumbo do quadriciclo, o maior canal do Brasil! É pá, papai! Depois de quatro horas, papai! Aí, ó! A trilha vai começar a doido! Ah, papai! Depois de quatro horas, dá uma bagaça aí! Vamos sair, vai! Chama, chama! Tá doido, velho! Bora, bora, bora! Tumbo, papai! Ai! Bora, bora! Tome, lama, tome, lama! Tome, lama! Tome, lama! Tome, lama! Ai! Tome, lama! E aí, meus amigos partilhantes, estão chegando ao fim aqui da trilha, muito top. O protagonista da trilha foi o bonitão aqui, ó. Esse foi só pra esquentar pra domingo. Domingo tem trilha aqui, domingo, dia 17, trilha top, trilha da confraternização. Muito obrigado, essa turma, muito top aí. Cinco quadriciclos aqui, ó. Foram três canais, um Honda e um Segway, muito cacete. Esse aqui deu uma atolada, patrão, vocês viram aí. Foram mais de quatro horas pra tirar o quadriciclo. Mas é isso aí que alimenta os vídeos da turma do quadriciclo, papai. É show. Muito obrigado, turma aí. Tamo junto e misturado. Turma do quadriciclo, o maior canal do Brasil, papai. Corre lá, arruma 100 mil inscritos no canal. Se inscreve aqui e me ajuda a bater essa marca. Logo, logo, vai ter a trilha de 100k aqui na capital da trilha. Turma do quadriciclo, o maior canal do Brasil. É show, papai. Deixa eu olhar! Ha, rapaz! Tudo. Tchau!